É muito importante entender que nunca se utiliza um parâmetro único para avaliação da redução, bem como da expectativa de queda dos casos, tanto de contaminação, quanto da necessidade do uso de leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria. Além dos testes, se utiliza também a taxa de solicitação de novas vagas de internação, bem como também a positividade daqueles casos das pessoas que vão com sintomas e doentes às unidades de saúde. Secretário, analisando a primeira e a segunda onda, a gente já percebeu que o vírus, em alguns momentos, fica mais ativo. Parece que circulando mais a nossa sociedade. E o índice de contaminação agora foi muito parecido com o de novembro do ano passado, que era uma situação muito mais tranquila que a de março. Agora foi em torno de 4%, no mês passado de 15%. Ou seja, a gente pode dizer que o vírus está circulando com menos intensidade? Bom, Henrique, jamais. O que nós temos hoje é uma cepa variante. Aquele vírus de originaio de Wuhan, que causou a primeira onda, era um vírus que tinha toda uma característica própria de contaminação e de gravidade. Essa segunda onda que nós observamos, com essa variante P1 identificada em Manaus, a qual nós comprovamos através do sequenciamento genético realizado, através do laboratório em parceria da Universidade Federal em Goiânia, nós conseguimos entender que essa cepa tem uma virulência e uma característica diferente. Ela acomete pessoas, inclusive mais jovens, de forma mais rápida, e ela sobrecarrega o sistema de saúde de forma mais rápida. Então, nós não podemos fazer essa comparação, mas já visto que existe essa diferença da própria violência e da gravidade dos casos. O senhor citou os fatores que combinados podem indicar o declínio. Hoje, analisando esses três parâmetros, qual é a situação de Goiânia? Goiânia vive, nesse momento, uma situação que ainda existe segurança, mas é uma segurança que tem que ser pensada de uma forma que, a qualquer momento, uma situação mais crítica pode acontecer. Nós temos as taxas sustentadas ainda elevadas, nós temos taxas próximas já de 80% de utilização das unidades de terapia intensiva, mas já existe uma sinalização maior da taxa de utilização das unidades de enfermaria, que já estão abaixo de 70%. Bem como a solicitação. Caso esse movimento seja mantido dessa forma e os óbitos venham a cair, nós poderemos entender, sim, que existe uma real decrescente. Os óbitos são os últimos dados a serem observados pela característica da doença, que tem um ciclo próximo de 14 dias. Existe uma lista de espera, uma fila de espera por leitos de UTI aqui na capital? Não, não existe lista de espera e essa lista já não ocorre há mais de 10 dias. O que acontece é que, de uma forma muito estratégica, nós fomos programando a ampliação de leitos de UTI desde janeiro e, no momento em que houve a maior necessidade, foi possível um incremento rápido dos leitos, tanto de UTI quanto de enfermaria, para que as pessoas não ficassem desassistidas. Mas cabe aqui um detalhe importante. A ampliação dos leitos não é suficiente. A mortalidade do vírus, inclusive aos pacientes que vão à unidade de terapia intensiva, é de alta relevância. Então, em virtude da necessidade maior de preservação à vida, nós temos que entender que existe a vacina e a restrição de movimento para a discriminação da infecção. Enquanto a vacina ainda não é uma realidade de toda a população, nós precisamos das situações de restrição de movimento para garantir essa segurança à população. Isso é muito importante. Enquanto não tivermos uma vacinação ampliada, não poderemos, de fato, comemorar índice nenhum, porque essa curva pode voltar a subir a qualquer momento. Com certeza, Fernando. O importante é o seguinte. Goiânia possui uma estratégia de vacinação muito eficaz e muito bem definida. Goiânia já foi capaz de aplicar mais de 275 mil doses contra a Covid. Já são mais de 80 mil pessoas que receberam a primeira e a segunda dose. São pessoas que, em breve, já poderão ser consideradas como imunizadas contra a Covid. E agora, recentemente, iniciamos também a vacinação contra a influenza, que é outra doença importante que acomete principalmente os idosos, as crianças, as gestantes, e também leva à internação hospitalar e pode sobrecarregar o sistema de saúde. Então, essas duas campanhas são campanhas importantes que vão ser seguidas com toda a responsabilidade que faz necessário. E os sintomas das duas podem confundir também, né, secretário? Sim, são síndromes respiratórias agudas que iniciam-se muitas vezes com características de resfriado. Então, é importante, sim, que o diagnóstico seja preciso. Hoje, Goiânia realiza mais de mil testes de PCR, se for necessário. Tem a capacidade de realizar testes rápidos na testagem ampliada. E são mais de 45 postos de saúde entre as unidades de urgência e de emergência que podem coletar o PCR com resultado em menos de 24 horas ou até, no máximo, 24 horas. Agora, secretário, falando de notícia boa, de vacinação, uma nova faixa etária, né, 62 e 63 anos, começam a ser imunizados em primeira dose amanhã já, no sábado. Essa sinalização que nós temos observado da chegada de vacinas pelo Ministério da Saúde, já existe todo um planejamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde para a expansão da vacinação. Essa estratégia é contínua. Inclusive, recebemos as doses hoje à tarde e já estipulamos, determinamos que essas doses já devem ser aplicadas amanhã. Então, amanhã mesmo, as pessoas com 62 anos ou mais, os trabalhadores da saúde, estarão sendo vacinadas. Bem como também a segurança pública dentro das cotas que foram já definidas. Muito obrigada pela participação aqui, secretário, pelos esclarecimentos. Eu quero agradecer a oportunidade e reforço aqui uma campanha importante de solidariedade que foi lançada pelo prefeito Rogério Cruz, que é a imunização contra a fome. E aquelas pessoas que forem se vacinar contra a Covid, que forem se vacinar contra a influenza, possam oficiar um gesto de gratidão e ajudar aquelas pessoas que estão precisando com a doação de um alimento. Não é de um quilo de alimento, não é uma obrigação, é uma gentileza e uma participação humanitária que essas pessoas podem oferecer às outras pessoas.